Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Olá, sejam muito bem-vindos. Tiago Bandeira, irmão de Bárbara Bandeira, recorreu ontem, 5 de junho, ao seu Instagram para recordar a amiga Sara Carreira. O irmão de Bárbara Bandeira fez um desabafo com os fãs. Sara Carreira faleceu há precisamente um ano e meio, vítima de um trágico acidente de viação na A1. Tiago Bandeira decidiu assinalar a data nas suas redes sociais. As saudades só aumentam, escreveu o músico na descrição de uma fotografia dos dois, ao qual acrescentou um emoji de coração branco. De recordar que Sara Carreira faleceu no dia 5 de dezembro de 2020, depois de um acidente de viação. Na altura, Evlucas ia a conduzir o carro e é erguido no processo de homicídio negligente. Veja agora um vídeo de Sara e Tiago. Muito obrigada por assistir. O que é?